Um casal de velhinhos alegres, ativos, engraçados. Ela tem memória de elefante. Ele esqueceu até que é esquecido. A gente tem a memória da juventude, mas na prática, às vezes, o corpo não responde aquilo que a gente achava que conseguia fazer. De forma leve e divertida, um pouco das técnicas circenses. As apresentações chegaram a Campo Grande e estão acontecendo na Associação Amigos da Criança e do Adolescente. Hoje a gente teve oficina de manhã e agora à tarde a apresentação para as crianças, que também estava aberta para o público no geral. Respeitável público, o espetáculo desta quinta-feira já terminou, mas amanhã sexta tem muito mais. A classificação é livre e quem quiser assistir não tem custo nenhum. O espetáculo desta sexta-feira começa às 9h30 da manhã. A Associação Amigos da Criança e do Adolescente fica na rua Carlos Fernando Zarur, Júnior, número 102, no bairro Taquarau Bosque. Tem várias maneiras de se trabalhar circo. Tem gente que trabalha circo especificamente dentro da lona. Tem os artistas de circo de rua que trabalham, por exemplo, nos semáforos, que eles escolheram trabalhar assim também. Tem artistas que trabalham que nem a gente com espetáculos, que tem um pouco da técnica teatral também e que a gente circula em espaços abertos, espaços não convencionais, em praças, ruas, feiras. Então são várias maneiras de se fazer o circo também.